Bom pessoal, agora eu vou trocar o filtro de ar, está aqui o filtro novo, vocês podem ver, para trocar é simples, é só soltar aqui com uma chave, uma chave Phillips, os parafusos aqui, esse, aqui está faltando um, era para ter um aqui, este aqui e esse outro parafuso aqui que não é o original, vou soltar ele aqui, já está quase saindo já, faltando um parafuso aqui, saiu sozinho já, vou soltar esse daqui agora, ainda mais com um apoio mesmo que não está prendendo nada. Aqui dentro aqui pessoal, é bom passar um... um pano aqui, dá uma limpada aqui, isso aqui é óleo, dá uma limpada aqui com detergente, alguma coisa assim, um pano úmido, aí vocês reparem aqui a diferença de um para o outro. inclusive, este daqui está sem a telinha. né? 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 e agora eu vou colocar o filtro novo pessoal. aqui, você acompanha aqui o desenho da caixa aqui, junto com esse daqui, ou seja, a tela voltada para dentro da caixa. né? 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 O último parafuso aqui. E é isso aí pessoal, a troca do filtro é bem simples. E é isso aí, valeu.